Pau, vamos lá fazer aquilo aqui. Boa! Bem feito, o contenedor de biohazard já foi localizado. O mesmo lugar em que vocês gostem. Vamos lá Arthur, aqui, 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 rápido, aqui, aqui. Vamos ficar aqui fora, é para brincar com eles. Arthur, olha aqui. Arthur, vamos fazer a mesma jogada. Então vai, anda, isso, fica aqui. Pau, anda para cá. Pau, anda para cá. Boa! Vou falar chinesa. Viu, Fábio, era isso que eu queria, Fábio. Aham. Cole, é muito sucesso, olha as portas, olha a escada. Olha a escada, Fábio. Está na escada. Sai da Yugo, sai da Yugo. É só bichar a escada, só. Está lá fora. Achei, 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 está no closet, está no closet. Achei, achei, achei. Achei, achei, achei. Achei, achei. Caralho, como é que você ia morrer logo? Como é que você ia morrer logo? Missão sucessiva. Eu não matei nenhum, velho. Esse, esse coisa aqui não dá. Eu estou sendo destruído o tempo todo. Mas não precisa você matar, Fábio. Você viu? É só você me proteger para me jogar Fuse na cabeça desse. Você quer ir de novo? Você quer ir de Fuse agora? Não, não, vai de Fuse. Gente, sai do quarto que vocês ficarem no quarto. Vai comer chumbo. Não, hein, não. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi, não dá para mudar mais. Find the biohazard container location. Onde que eles estão? Mudou? Mudou. Está em cima agora. Mata aqui o drone do Fernando. É meu mesmo. Vai matar não. Fica apanhar os drones, senão... 5 segundos. Mudou a aparecer. Vou pegar um dia, mas... Mis saí quer se sentar. Fui, por favor. Harê a minha hora de colocar o seu theyenção. Já é ferrado. Fica em cima. Fica. 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 Pronto, dá fogo Ainda não Ah, por que que eu não tenho que fazer rapel, velho? Cuidado aqui Abre aqui, ó Acabou, acabou, acabou Nem parceria com o bar, né? Tu de cara, tu de cara Tu de cara, tu de cara Tu de cara, tu de cara Fábio, Fábio Você só ouvi português correndo Nossa Ah, esse Ó, esse Esses fios aqui é Na granada, porque na bala não escapam Esses fios é impossível Vocês perderam, vocês perderam e tava 3 a 0 Vocês perderam de 4 a 3, vocês pagassem Tavam tão pena de vocês E teve que ir pra um bacalhauzinho pra vocês ajudar Não, não O melhor, o melhor é que É... Não matou ninguém o Fábio